E aí, 7 horas da manhã, né? O homem já tá batendo a sopa aqui, ó, a calda. Quanto de concreto tem aí, Jorge? Só pra começar, né? 10 sacos de areia média, né? 3 carriolas e um cimento. 3 carriolas de areia e um cimento, né? E ele me explicou que não é o peso, não, que você não pode fazer a proporção pelo peso, tem que ser o volume da bagaça. E o pedreiro é cientista também, eu descobri. Aí nós tiramos o nível ontem, né? A mangueirinha. Olha lá, então. Vou colocar o nível de um lado e do outro. As duas mangueirinhas tem que bater. Então você trabalha, você faz o nível ali do piso com a força da gravidade, né? Não é isso? É, ó. É, ó. Você risca um metro, por exemplo, num lugar. Dá um risquinho e vai tirando pelo aquele risquinho e as medidas que você quiser. Vai tirando o nível, jogando os cantos todos, né? É. Depois você mete, onde você quer uma queda, você deixa menos medida. Onde você quer mais queda, mais medida. Aumentando a medida, aumenta a queda, né? Isso. Isso. A medida aqui do... Aumenta a queda. Beleza. Vou mostrar lá dentro como é que tá aí. O antes e o depois, né? E eu com esse chapéu aqui, dá a impressão que eu que tô fazendo tudo. Eu só tô só prendendo. Administrador. Administrador. Tem que ter alguém pra pagar, né? É lógico, é lógico.